Bom dia, meus amores. Bom dia, tudo bem? Eita que o povo do terceiro ano hoje deu uma preguicinha, não foi? Só seis participantes na nossa aula de inglês. Não pode, tem que aumentar esse número aí, pessoal. Bom dia a vocês que estão aí firme e fortes. 11h20 da manhã, né? Já depois das aulas remotas da terça. Laysa, muito bem, a galerinha entrando aí. É isso aí. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e a gente vai continuar as nossas reviews, tá certo? Nós ontem começamos a falar sobre... Bom dia, Laysa! Bom dia, minha flor! Bom dia, meus amores! Nós começamos a falar ontem da questão dos tempos verbais e eu disse a vocês o quê? Que existem 12 tempos verbais em inglês, tá? E nem todos têm aí uma tradução na nossa linha. Então, nós temos aí que adaptar as traduções, nós temos que flexibilizar as traduções para que se torne compreensivo, tá certo? Então, a gente não pode nunca comparar e nem traduzir frases do português para o inglês de forma palavrinha por palavrinha, porque nunca vai dar certo. A gente tem que fazer uma compreensão, tá certo? Terceiro ano mais é a questão dessa compreensão mesmo. Como nós falamos muitas vezes com a questão dos textos do Enem, tá? Então, vamos continuar, meus amores. A gente tem muita coisa para ver. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Qualquer dúvida, você pode parar, você pode falar comigo. Os microfones estão ligados, estão ativados. Basta você aí ligar o seu e continua para... Continua a nossa aula aí numa boa, tá certo? Se tiver com vergonha de falar no microfone, fale, digite no bate-papo que também dá na mesma. Se não quiser nenhuma das duas, fale comigo pelo WhatsApp à tarde, que a gente também vai conversar e solucionar aí a sua dúvida, o seu problema. Meus amores, olha, nós vimos ontem aí a introdução aos verb tenses. Então, a gente começou pelo verb tense, pela base, ou seja, pela base. Quais são as bases dele? Presente, passado e futuro, certo? E lembra que eu disse a vocês que quando terminar essa revisão, que ela ainda vai ainda, os tempos verbais ainda pega as duas aulas da semana que vem. No final da próxima aula, aliás, no final da aula de quarta, de hoje a oito dias, eu vou ensinar para vocês um truquezinho muito massa para você descobrir que tempo verbal pertence essa sala, essa frase. Eu estava lendo aqui a janelinha, essa sala, aí eu acabei dizendo, tá bom? Então, nós vimos ontem o simple present, onde ele tem aí uma particularidade quando você vai produzir frases com he, she, it, né? Nós precisamos aí colocar acréscimos de alguma coisa. E esses acréscimos, eles não são só um acréscimo de S. Nós colocamos, às vezes, es e nós colocamos i, es, quando, certo? O es, ele é acrescentado quando, obviamente, sua frase pertencer ao he, she, it. E também, quando o final do seu verbo, você tem que olhar, observar a escrita, a grafia do seu verbo, para no final dele terminar com s, sh, ch, o, x ou z. Nesses casos, você acrescenta, não só o S, mas aí você acrescenta o quê? O ES. Como é o exemplo do verbo watch, assistir, certo? Se eu for produzir uma frase assim, você assiste Netflix, eu vou usar o quê? You watch Netflix. Mas, se eu for dizer que meu filho assiste Netflix, meu filho é a mesma coisa de eu estar falando do sujeito he, ele. Então, eu tenho que acrescentar algo ao meu verbo, que seria o quê? Watch, ch, tem um término diferente. Então, eu acrescento S. My son watches Netflix. Vimos também a questão da interrogative form and negative form. Qualquer tempo verbal que você estudar, vai ter, obviamente, frases afirmativas, negativas e interrogativas. Claro, meus amores, nós falamos frases afirmativas, nós negamos e nós questionamos também. Em inglês não é diferente? Então, para a interrogativa do simple present, nós usamos o auxiliar do antes do sujeito, no caso dos sujeitos que não pertencem a he, 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 it. Quais são eles? É o sujeito I, you, we and they, certo? Para esses sujeitos, eu utilizo do, o auxiliar do. Como é o exemplo aqui, se alguém for perguntar para mim, se eu for perguntar para mim mesmo, eu trabalho, do I work, certo? Agora, se eu for produzir uma frase utilizando terceira pessoa do singular, he, she, it. Primeiro ponto principal, eu não uso do, eu uso does, certo? Outro ponto importantíssimo, o acréscimo que ele ganha, ele perde. Ele volta à sua escrita normal. Em inglês tem muito disso. Frase interrogativa e negativa, se ele ganha alguma coisa, ele perde. Ele volta ao seu estágio normal, beleza? Na negativa não é diferente. Nós utilizamos, sim, o local do do, ele é sempre posto antes do sujeito, não no início da frase. Aqui ele se encontra no início da frase. Por que, meus amores? Porque eu não tenho um adverbo de frequência, eu não tenho uma double way question, eu não tenho nenhuma outra palavra, certo? Nesse caso, ele está no início da frase, mas o local dele, para você não errar na produção, para você não errar ao falar uma frase, é antes do meu sujeito, certo? O don't, o local dele, é antes do verbo principal, o verbo funcional da frase. E o don't, que é a mesma coisa do do not, ele é usado para tornar a frase do simple present negativo. Para aqueles sujeitos que receberam acréscimo, nós usamos o quê? Does not, ou doesn't. E lembrando do detalhe não mais importante, certo? Um detalhe extremo, que você tira o que você acrescenta na afirmativa, beleza? Vimos também ontem na nossa aula, na nossa review, dos verb tenses, certo? As rules, as regras, quais eram as regras? A geral é o acréscimo de S. Aonde tem, Adriane? Gente, no he, she, it. Only, he, she, it. Tá? Terminou com S, SH, CH, O, X ou Z, acrescenta ES. Terminou com Y, precedido de consoante. O que é precedido, hein? Que vem antes. Você troca o Y por IS, ok? Tá, e se o meu verbo terminar em Y e for precedido de uma vogal? Muito simples, você apenas segue a regra geral. Coloca S. Começamos a ver também o simple past dos verbos em inglês. Gente, em inglês o simple past, ele tem uma pequena complicação, que é o quê? A distinção entre verbos regulares e verbos irregulares, tá certo? Os verbos irregulares, eles têm essa nomenclatura porque ele tem a escrita diferente. Ou seja, eles têm a escrita diferente nas suas formas. Quais são as formas, professor? Present, past and past participle, tá certo? Ele é diferentemente escrito. Ou uma letra, ou uma duplicação de consoante, qualquer coisa. Acontece, acontece, desse verbo ser, ter a mesma escrita nas três frases, mas é raro. A maioria deles tem algo de diferente, ok? Então, no presente, se eu quiser dizer eu bebo, eu vou dizer como? No present, tá? No simple present, eu vou dizer I drink, ok? Mas se eu for dizer eu bebi ontem, I drunk yesterday, certo? E assim sucessivamente. O past participle, semana que vem vocês vão ver que ele também é extremamente usado. E pra nós, brasileiros, né, falantes da língua portuguesa, é difícil. Por quê? Porque a gente não teve acesso a essa lista desde a nossa infância. A gente começou a ver lista de verbos irregulares quando a gente tava na escola. Quando a gente começou a ter aula de inglês. Em determinada série do nosso período aí, escolar. Então, realmente é uma questão de você ter que se dedicar pra você estudar, pra você ver quais são os verbos e como eles são escritos. Ou falados no present e no past. Ok, meus amores? Vamos lá. Então, outra regra importante também para os verbos do passado. Tanto irregulares quanto regulares. Eu não tenho distinção de sujeito. Ah, you, he, she, it. Não. Eu tenho distinção da diferença entre regulares e irregulares. Esse é o ponto do simple past, tá? Vamos ver aqui os verbos regulares. Irregulares. Primeiramente que nos livros didáticos não existe uma lista contendo esses verbos. Não tem. Mas na internet tem essa lista, tá certo, amores? Você dê uma olhadinha nessa lista. Dê uma olhadinha aí nos principais verbos. Quais são os verbos regulares mais utilizados. Dê uma olhadinha também nos irregulares. Quais são os mais utilizados. Para que você tenha pelo menos uma noção, ok? Essa noção gramatical, ela não vem para o Enem. Você não vai ter que saber quais são as regras do simple present. Mas, pode acontecer, obviamente, de ter um verbo irregular lá numa frase do Enem. Claro que tem. Obviamente que vai ter, certo? Pode acontecer também de ter um verbo regular no passado, lá no Enem. E você vai lembrar, ah, lembrei agora que teve o ED, significa passado. Bom, ontem nós terminamos aqui na nossa última regra do simple past, do meu verbo regular. Mas eu vou recordar, atenção. A regra geral para os verbos regulares em inglês, regulares, a gente só tem a distinção no past. Lembra disso, tá? No simple past. Eu, acréscimo de ED. Então, o verbo want, querer, eu quero comer. I want to eat. Beleza. Mas, se eu for dizer assim, eu queria viajar ontem. Só ontem, né? Para a sua vontade. I wanted to travel. I wanted. Então, eu acrescentei ED ao meu verbo regular. Tá certo? Outra regrinha. Se esse verbo regular, professora, terminar com a vogal E. Tem alguma regrinha específica para isso? Tem sim. Terminou com a vogal E. Não é necessário você acrescentar outro E e o D. Não. Você acrescenta apenas a letra D. Como é o caso do verbo dance. I danced yesterday. Estava passando a live do Rubinho. E eu estava lá dançando ontem. Mentira, nem assisti, mas perdi. Que pena. Então, você, quando vai produzir uma frase com o verbo regular e ele termina com o E, você não tira ele para acrescentar ED. Você apenas acrescenta o D. Beleza? Como é o caso do dance. No passado, danced. Live. No passado, lived. Aqui é o verbo viver, viu? Não é a live do Rubinho, não. Aqui. Die. Morrer. Diet. Ok, amores? Dead, no caso, né? Para não ser errado. Dead. Outra regrinha. Em inglês tem muito isso. Verbo terminado em Y e antes for uma consoante. O que a gente faz? Substitui o Y por IED. Então, cry, try, study, ele termina com Y e antes vem uma consoante. Nós tiramos e substituímos por IED. Então, vamos supor que eu chorei ontem. I cried yesterday. I cried, tá? IED e não cry. I cry now. Eu choro agora. Mas ontem, I cried yesterday. Ok, amores? Vamos lá. Última regra, extremamente difícil, é a regra da consoante e vogal consoante. Por quê? Porque diz a regra dos verbos regulares que quando o meu verbo terminar em consoante e vogal consoante, eu duplico, ou seja, eu repito a minha última consoante, mas isso só vai acontecer se a sua sílaba tônica for a última sílaba. Se a sua sílaba tônica for a primeira, não acontece de jeito nenhum, ok? Então, exemplo, stop. Então, stop. Eu tenho consoante e vogal consoante aonde essa sílaba, embora seja única, ela é forte, ela é atônica. Nesse caso, eu duplico o P para acrescentar a D. Stop it, ok? Bag. Bag. É a sílaba tônica aonde eu tenho que duplicar a minha consoante, certo? Lembrando, você só vai duplicar quando essa sílaba for a mais forte, ok, amores? Isso para os meus regular verbs. Vamos ver aqui esse slide que diz o seguinte. Past simple ou simple past, tá? Ou simple past tense. Ou past simple tense. Tem várias nomenclaturas, mas quer dizer a mesma coisa. Então, affirmative form, olha só. Eu tenho exemplos de frases com verbos regulares e com verbos irregulares, tá certo? I jumped. Eu pulei. I jumped. Ok. Acrescentei E D. Mais a negativa. I didn't jump. Olha só. O auxiliar da forma negativa é o did, not. Para a negativa. E o did para a interrogativa. Tem uma vantagem de ser um auxiliar só para todos os sujeitos. Diferentemente do meu simple present, que eu tinha do e does, does not e do not, tá? Aqui eu tenho um único auxiliar para todos os meus sujeitos. Mas eu tenho que me ligar em que, amores? Eu tenho que me ligar que a escrita do meu verbo volta ao normal. Então, se é só acrescentar o E D, beleza. Eu tiro o E D. E se for a escrita do meu verbo, isso lá. Como é que fica? Você tem que lembrar como ele era escrito para você voltá-lo ao normal. Beleza? O que você quer falar? Acho que não. Vamos lá. Segundo exemplo. You ate. Você comeu, tá? You ate a piece of cake. Você comeu um pedaço de bolo. Deixa eu ver aqui no bate-papo que é que tá. O bate-papo, ele de vez em quando, ele dá um sumiço, minha gente. Ele some. Sério. Deixa eu ver. Daqui a pouco ele aparece de novo, tá? Meu bate-papo ele é assim, ele fala, ó. Deixa eu ver aqui os participantes. Tá, apareceu. Apareceu. Tá bom, Flor. Não tem problema nenhum não, viu? Vamos lá. Amores, continuando. Então, na segunda frase, eu tenho aqui o verbo comer no passado. You ate. You ate, tá? Mais, o passado negativo. Você não comeu. You didn't eat. Então, embora a frase esteja no passado, o meu verbo volta à escrita normal. No simple present, eu tiro o que eu coloquei. No regular, eu tiro o que eu coloquei. E nos irregulares, eu faço como? Você tem que lembrar da maneira que ele era escrito, pra você escrever como ele era escrito. Então, por exemplo, ate, inglês no, a forma normal, eat. Na interrogativa, da mesma forma. Did you eat? Did you eat? Você comeu. Did you eat? Que é essa de você comeu ontem, menina. Certo? Vamos lá, continuando. Eita, Adriana. Aqui, outro exemplo. He cooked. Ele cozinhou. Cook é um verbo regular. Recebeu é de. Ele não cozinhou. He didn't cook. Ele cozinhou. Did he cook? She wrote. Ela escreveu. She wrote a letter for her boyfriend. Ela escreveu uma carta pro namorado dela. Tá? She didn't write. Olha a escrita normal do verbo escrever. Write. She didn't write a letter. Did she write a letter? Ela escreveu uma carta. It ran. Olha o verbo run. Ele tem a mesma escrita irregular para as três formas. Então, aí não tem muito problema. It ran. Ele corre. Então, eu estou me referindo a um animal aqui, tá? It ran. Aqui. It didn't run. Ele não corre. Did it run? He shot it. Ele atirou. Ele atirou. Certo? We didn't shot. Nós não atiramos. Did we shot? Nós atiramos. You read. Você leu. You didn't read. Você não leu. Did you read? Você leu. Então, existem verbos que são escritos da mesma forma nas três frases. Mas são muito poucos. They opened. Eles abriram. They didn't open. Eles não abriram. Did they open? Eles abriram. Ok, amores. Então, o auxiliar para a forma negativa e interrogativa é o auxiliar did ou did not. O local é o mesmo. Did é utilizado antes do sujeito, não especificamente no início da frase. Não é esse o ponto. Ele é utilizado antes do sujeito. Certo? E a negative form, ele tem o didn't. Ok? E esse didn't, ele é colocado antes do meu verbo principal. O verbo de ação da minha frase. Vamos agora para o terceiro e último. Tempo base. Certo? Tempo base para outros tempos verbais, que é o Simple Future Tense. In English, we have two options. Nós temos duas opções. para falar, para produzirmos frase no Simple Future. Quais são elas? Olha só. Eu posso produzir frases com will, certo? Will, que é um auxiliar do Future. Não tem tradução alguma. Apenas a pessoa vai saber que você está se referindo a frases futuras. Tá? Não tem restrição de sujeito. Você pode usar will para qualquer sujeito. Read. Read. Normalmente. Ele é escrito da mesma forma, Lelê. Read. Read. No. I think no. Não. muda a pronúncia, Lelê. Porque ele é escrito da mesma forma. No present, no past e no participle. Então, a pronúncia fica no mesmo, tá? Read. Ok? Read seria, no caso, a cor vermelha, né? Read. Vamos lá, amores. Eu estava vendo um vídeo muito interessante, Letícia, ontem. É um vídeo daquela mesma menina, só que eu esqueci o nome dela agora, que eu trouxe para vocês na outra semana. com o que você não deve fazer no Enem. Ou a outra. Acho que sim. Acho que sim. Aí ela tinha, tem um vídeo dela que tem 50 palavras que nós pronunciamos errado. Aí ela pronuncia, e ela é, ela fala inglês perfeitamente. Ela trouxe uma professora nativa, uma professora americana. E a professora explicando, mas é cada erro que a gente comete interessantíssimo. Eu fiquei passada com algumas coisas que eu falava, e que eu falava, gente do céu, que absurdo. Falando em pronúncia, é bem interessante. Ela tem muitos vídeos legais. Ela é bem, hihihihi, bombona, mas ela tem uns vídeos bem bacanas, gente. Viu? Assista, se você puder. 50 palavras que os brasileiros pronunciam errado ao falar inglês. E brasileiros que falam inglês, viu? Vamos lá. Então, o future, o simple future tense, nós temos duas maneiras de produzir frases. Uma com o auxiliar will, certo? E outra com o going to. Ah, tá, professora. Mas aí a gente usa uma e outra quando? Quando eu não estiver com preguiça, eu uso go to. Going to. Quando eu estiver com preguiça, eu uso will, que é menor. Claro que não, gente. Obviamente que não. O will, ele é usado quando esse seu futuro, ele não é muito certo. É um futuro inseto, tá? Baseado aí em opiniões. Vamos supor assim. Certo? Então, você faz um plano. Esse plano não é um plano concreto. Ok? Você usa will. Mas se você fizer um plano concreto, baseado em fatos, tá certo? Você vai usar going to. Ok? Saiba aí a diferença entre esses dois, essas duas maneiras aí de produzir frases no future. Vamos lá, meus anjos. Então, eu tenho aqui, já falei que não há restrição sobre sujeito nenhum. Nem pra um, nem pra outro, tá? Então, eu vou ler, ou eu lerei um livro amanhã, tá certo? Eu irei ler um livro amanhã. Bom, só que se eu for produzir uma frase com o going to, eu tenho que lembrar que, na verdade, o going to, ele é chamado como be going to, be going to. Então, para produzir uma frase, eu não posso dizer I be going to, não. I am going to read. Então, você precisa destrinchar o verbo to be. Você tem que colocar am no lugar certo, is no lugar certo e are no lugar certo também. Por exemplo, you, sabe, you am, no, you is, never, you are, you are going to, parará, parará, parará. Vamos supor que eu vou viajar esse final de semana, sabe? Obviamente, eu vou ver meu pai na Paraíba. Então, we are going to Paraíba next weekend. Nós vamos para Paraíba no próximo final de semana. Então, é um futuro baseado em um fato. Claro que pode acontecer de não dar certo, né? Mas, eu não planejei. Já é uma coisa que está planejadinha, certinha. Só se Deus não quiser, não é? Então, é um futuro planejado. Então, eu uso be going to. Agora, se eu não tivesse certeza, I think I will go, I think I will go to Paraíba. Eu acho que eu vou, eu irei para Paraíba. Certo? É um futuro que não é certo. É um futuro incerto. Não, você tem que flexibilizar a tradução. Olha só. I will read. Eu irei ler ou eu lerei. Tá certo? Não sei nem se combina lerei. Eu acho que combina. I will read. Eu irei ler. É uma coisa que ainda vai acontecer. Certo? Eu li não. Eu li é passado, Lelê. No passado, eu li. Eu li. Eu li no passado, sim. Certo? I read that book yesterday. Eu li aquele livro ontem. I read that book yesterday. E aqui no future, I will read. I will read. Eu irei. É, precisa de um contexto, obviamente. Senão você não tem como diferenciar aí. Certo? Vamos lá? Então, vocês entenderam aí a diferença entre o will e o be going to. Não esqueçam, você precisa destrinchar o verbo to be. Então, por exemplo, se tiver o sujeito he ou um sujeito que, se eu for analisar, ele é do contexto do he. O homem, meu pai, aquele aluno, o porteiro, certo? Então, se eu for colocar algum sujeito referente a he, she, it, eu tenho que usar o quê? Is. Ok? Is. Se eu for colocar o sujeito I na frase eu, só combina com am, não tem como ser I is ou I are. Não existe. E o you, we, they, eles são com o sujeito, com o verbo are. E aí você precisa do going to, tá? Going to. I am going to read the book, the storybook tomorrow. Eu irei ler, tá? O livro amanhã. Ok? O livro de história amanhã. Ok, meus amores? Como ficaria, tá certo? Como ficaria a questão da frase negativa no future? Como seria aí o will negativo? Simples. Você utilizaria will not, tá? Só que como as pessoas preferem abreviar, contrair a palavra, você pode fazer o quê? Won't. W-O-N apóstrofo T. Won't. É a contração de will not. Ok, meus amores? Então, se eu fosse dizer que eu não irei ler o livro amanhã. I won't read the book store tomorrow. Ou the storybook tomorrow. Ou I will not read. E a segunda parte, como eu tenho aqui o meu verbo to be, tá certo? É simples também, eu coloco o not, certo? I am not going to read. You are not going to read. Pode usar a forma contracted também. You aren't, certo? He isn't, que é a mesma coisa de he is not. Ok, meus amores? E aí, alguma dúvida? Sobre essa parte gramatical, essa parte verbal. Nós hoje vimos o quê? A base, a forma base, tá certo? O simple present, o simple past e o simple future. Ok? Na próxima semana, nós vamos entrar com outros tempos verbais. Que são os continuous e os progressive. Então, não perca a aula de semana que vem, por favor. Vai ser bem bacana pra essa review. Já na outra semana, daqui a duas semanas, nós trazemos mais dois conteúdos que vocês estavam precisando de um review aí para que eu anotei pra vocês, tá? Então, eu gostaria que você fosse até o bate-papo, colocasse seu nome, por gentileza, e a sua sala, a sua série. Coloque aí no bate-papo, por favor, amores. E por hoje é só, meus amores. Eu espero vocês na próxima aula, ok? Lembrando dos cuidados básicos contra o Covid-19, se higienizem e usem sempre máscara. Por favor, não saia sem máscara achando que tá tudo calmo, tudo beleza. Não tem nada calmo, nada beleza, tá certo? O vírus ainda está por aí constante e crescente, ok? Muitas pessoas curadas? Sim, graças a Deus. Mas também muitas pessoas contaminadas, tá certo? Então, faça a sua parte, meus amores, para que a gente possa, em breve, poder estarmos juntos aqui na nossa escola, tá bom? Tenha um restinho de semana de bênçãos, um final de semana maravilhoso. Qualquer coisa, dúvida, quer bater um papo, tá de saco cheio, liga aí pra mim que a gente bate um papo, tá bom? Um cheiro bem grande da professora Adriana e fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser, na terça-feira, de dez e meia. Não é isso? É sim. Um cheiro, meus amores. Bye bye, see you tomorrow. Tomorrow não, next week. Deixa eu ver onde eu tô aqui, gente. É o quê? Bye bye!